Olá, muito bem-vindo a esse canal. Eu sou o Fábio Marcelino e hoje nós vamos falar sobre o motor a quatro tempos. Vamos analisar alguns motores esquemáticos, onde os tópicos abordados vão servir de exemplos gerais para todo e qualquer tipo de motor a quatro tempos. Então, entre eles, nós temos aqui a apresentação do motor. Ele tem a parte do pistão, a biela e o eixo do motor, onde o pistão sobe e desce em quatro etapas diferentes, que nós vamos chamar de tempos. E cada movimento do pistão, através da biela, é convertido em movimento de rotação do motor. Ou seja, o movimento vertical de subida e descida do pistão, com a ajuda da biela, faz com que o movimento vertical de subida e descida seja convertido em movimento rotacional do eixo do motor. Então, esse movimento rotacional é obtido porque, em tempos diferentes, eu tenho a extração da energia térmica em forma de energia mecânica, em cada um dos cilindros, em tempos diferentes. Você também vai perceber a presença das válvulas de admissão e escapamento e um comando de válvulas, um sistema que gira com o próprio input do eixo do motor. Esse eixo gira e os seus ressaltos comandam a válvula no sentido de abertura e as molas comprimidas, depois de liberadas, elas repõem a válvula para a condição fechada. Então, eu tenho aqui válvulas de admissão e escapamento, vela de ignição, aqui está o pistão, essa é a biela que converte o movimento vertical de subida e descida do pistão em movimento rotacional no eixo do motor. A parte final do curso do pistão, essa parte mais alta, que seria o limite máximo superior, é o ponto morto alto. Após esse período, o pistão desce até um ponto morto baixo e a distância entre ponto morto alto e ponto morto baixo é chamada de curso. E essa pergunta já caiu na prova da ANAC diversas vezes. Não dá nem para contar. Do ponto morto alto até o fundo superior aqui do nosso cilindro, você tem a câmara de combustão, local onde a centelha de ignição vai começar a queimar o combustível para que ocorra a expansão. Essa expansão é necessária para que se converta energia cinética dos gases em expansão e energia mecânica no eixo do motor. No nosso motor, girando o eixo do motor, eu teria o giro da hélice. Então, motor a quatro tempos é aquele que, em quatro etapas diferentes, ele tem três tempos diferentes, sempre associados ao movimento do pistão. Então, quando eu falo tempo, eu me refiro ao movimento do pistão, subindo ou descendo. Quando a gente fala de fase, a gente se refere àquilo que está acontecendo com a mistura ar-combustível, que uma hora pode estar sendo admitida, comprimida, queimada ou expulsa do mecanismo. Então, no primeiro tempo, que é o tempo de admissão, eu tenho o pistão descendo do ponto morto alto ao ponto morto baixo com a válvula de admissão aberta, permitindo que ocorra a fase de admissão, momento em que a mistura ar-combustível está sendo injetada na parte interna do nosso cilindro. No segundo tempo, que é o tempo de compressão, o pistão se desloca do ponto morto baixo ao ponto morto alto com ambas as válvulas de admissão e escapamento fechadas para que ocorra a fase de compressão, ou seja, a fase em que a mistura ar-combustível está sendo comprimida. O tempo motor, que é o terceiro tempo, é um tempo muito especial, porque, nesse tempo, você vai ter realmente a extração de trabalho, ou seja, momento em que a energia cinética dos gases queimados em expansão serão convertidas em trabalho, serão convertidas em movimento no eixo do motor. Energia cinética sendo convertida em energia mecânica para o funcionamento do motor e acionamento da hélice. Bom, o acionamento da hélice é fundamental, porque é a rotação do motor que garante a tração para decolagem, subida, voo de cruzeiro e, por fim, aproximação e pouso. Então, nesse tempo, eu tenho primeiro a centelha saltando dentro da mistura ar-combustível para que ela possa pegar fogo e a gente chama isso de fase de ignição. Então, com a ajuda da centelha, inicia-se a fase de combustão e essa combustão é progressiva, ou seja, o combustível é queimado progressivamente na fase de combustão. E aí, por consequência, o combustível é queimado progressivamente na fase de combustão e, por consequência, você vai ter a expansão dos gases queimados, impulsionando o pistão para baixo. Então, está aí, terceiro tempo é chamado de tempo motor, porque vai haver a extração de trabalho, a conversão de trabalho. E, por fim, o quarto tempo é o tempo de exaustão, momento em que o pistão sai do ponto morto baixo em direção ao ponto morto alto, com a válvula de escapamento aberta, expulsando os gases queimados para fora do sistema. Então, é interessante você notar que primeiro, segundo e terceiro tempos ocorrem dentro de cada um dos cilindros, ou seja, cada um dos cilindros tem o seu próprio primeiro, segundo e terceiro tempo, para que seja possível haver a conversão de energia mecânica. Portanto, no quarto tempo eu tenho a fase de exaustão, a fase onde os gases queimados estão sendo expulsos para fora do sistema. Está aqui a válvula de exaustão aberta e o pistão subindo. Bom, esse é o esquemático do comando de válvulas, que você viu anteriormente. Esse seu esquemático ainda não é parecido com o motor real, porém, ele mostra para você o seguinte, o eixo de ressaltos, ele é chamado dessa forma porque ele tem vários ressaltos. Quando esses ressaltos encostam na sede da válvula, empurram a válvula para baixo, mas comprimem a mola, porque essa mola comprimida acumula energia potencial elástica. Então, assim que o ressalto passa, olha o que acontece, a mola repõe a posição da sede e com isso ela fecha a válvula. Aqui no esquemático eu tenho a distância relativa à abertura. Então, no momento da abertura, eu acabo tendo essa distância. Está aqui o curso, ponto morto alto, ponto morto baixo, válvula de admissão, aquela que injeta mistura ar-combustível, e a válvula de escapamento, aquela que vai se livrar do calor. Então, o motor térmico é assim, ele adiciona calor no tempo motor e libera calor para fora no tempo de escapamento. Praticamente, a diferença de temperatura entre a temperatura adicionada e a temperatura expelida é praticamente o valor que foi convertido em trabalho. Já o motor aeronáutico, ele se parece um pouco mais com essa animação esquemática. Nesse motor nós temos um eixo de ressaltos, então são vários ressaltos, um ressalto para cada válvula, e esse eixo de ressaltos, que é chamado de eixo do comando de válvulas, recebe o input do motor. Então, através de engrenagem, enquanto o motor estiver girando, ele está girando também o eixo do comando de válvulas. Cada ressalto vai dar um input no tucho. Esse tucho, ao receber o input, ele transmite isso para uma vareta que desloca o balancinho para cima. Quando o balancinho sobe, a válvula desce, na condição aberta, comprimindo a mola. Quando o ressalto passa, a mola se distende e fecha a válvula. O tucho, a parte de contato com o ressalto, a vareta, que vai dar um input no balancinho. Quando o balancinho sobe, a válvula desce, comprimindo a mola. Quando o ressalto passa, a mola empurra o balancinho de volta, vareta e tucho, e a válvula volta à condição fechada. Então, vimos o motor a quatro tempos. O próximo vídeo vai ser relativo ao motor a dois tempos. E a gente vai fazer uma comparação entre os dois motores. Espero que você tenha gostado. Eu deixei, inclusive, um e-book aí na descrição. Se você gostou, deixe um like, compartilhe. Obrigado por ter assistido. Um grande abraço e até a próxima.